O Carnaval se aproxima e a Prefeitura de São Luís não efetuou o repasse das verbas destinadas às escolas de samba. A situação coloca em risco a realização dos desfiles deste ano. Com esse repasse que não chega, a gente não sabe quando vai chegar, já tem um sinal. O governo deu um sinal que até o dia 26 desse mês chega, mas a Prefeitura até então não deu nenhum sinal de quando terá. Nem edital saiu ainda, a gente tem nossos, como eu falei, a gente tem nossos apoiadores. A gente começa as atividades até que a gosto de Deus, esse repasse, chega para a gente poder viabilizar o nosso projeto do Carnaval de 2024. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Braide anunciou diversas atrações e alguns locais para a realização do Carnaval 2024. Mas não se manifestou sobre a situação das escolas de samba em São Luís. Até agora a gente não tem nenhum posicionamento, porque a gente não sabe como é que vai ser esse nosso Carnaval, porque ainda não foi feito o edital, que o edital é que inspira a gente a saber qual vai ser o valor que vai ser doado para as escolas de samba e, de modo geral, para o Carnaval de São Luís. Até agora não se tem um posicionamento. E mesmo que ele pague agora a gente, a gente já está fora do prazo para se organizar, principalmente as escolas de samba. Nós temos várias alas. Uma escola de samba leva uma média de mil pessoas para a avenida. Nós temos uma média de quatro a cinco carros alególicos que tem que ser confeccionados. Não adianta se ter um milhão na véspera do Carnaval. A passarela é essencial para a realização dos desfiles, agora que está sendo montada. E a falta de comunicação da prefeitura aumenta ainda mais a apreensão entre os líderes das escolas de samba. O que se sabe é que uma diária de uma passarela aí desce até em torno de 400 mil reais. Então, se não tem orçamento para pagar as brincadeiras, vai ter orçamento para pagar a passarela. Isso tudo tem que ser orçado, tudo tem que ser contratado, não pode ser assim de boca nem verbalmente. Tem que ser tudo documentado. E até agora não se tem nada. Não se sabe. A realidade é não se sabe como é que vai ser o nosso Carnaval esse ano. Essa é a pura verdade. Enquanto aguardam por um posicionamento da prefeitura de São Luís, as agremiações seguem na expectativa para colocar as escolas de samba na avenida. A expectativa é muito grande, o nosso projeto está lindo. Vamos com quatro alegorias e um tripé. Acho que a favela é muito esperada por todos. Acho que vai ter muita surpresa nesse nosso enredo de matriz africana. E vai ter muita surpresa, muita energia boa. Muito envolvimento tanto do gênero e com as pessoas amantes do carnaval e amantes da favela também.